Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. Nós vamos falar hoje sobre a TV digital. 440 cidades do Brasil já migraram para o sinal digital. Até 2023, o processo deve ser concluído em todo o país. E aqui em Santa Maria, a partir de 5 de dezembro, Santa Maria e também outras oito cidades da região devem ter o processo implementado. E se você ainda não sabe como proceder com toda essa mudança, a gente explica para você. Eu recebo aqui no TV Campus Entrevista de hoje a Márcia Cavalcante. Ela é gerente regional da Seja Digital. Tudo bem, Márcia? Bem-vinda. Tudo bem, é um prazer. A Seja Digital é a entidade responsável por operacionalizar todo o processo no país, não é, Márcia? Exatamente. A Seja Digital, ela foi criada em 2014 com o objetivo de conduzir no território brasileiro a migração do sinal analógico para o sinal digital de TV. É um processo que inicia no nosso país há muito tempo atrás, né, provavelmente ali pela década de 90. A gente tem então já um processo de discussão de qual seria o melhor modelo tecnologicamente, né, adequado à implementação da TV digital no Brasil. E depois disso a gente então assina um acordo mundial junto à ONU que define, né, e que compromete o país a melhoria da sua comunicação. Em 2014 a Seja Digital então é criada por uma determinação da Anatel para implementar até 2023 o sinal digital em todo o nosso território. Certo, Márcia. Bom, toda essa mudança, essa migração do sinal analógico para o digital coloca o Brasil aí num patamar de avanço tecnológico equivalente ao patamar de outros países como o Reino Unido, Estados Unidos. Quais são os benefícios então que o nosso telespectador vai sentir em casa com todo esse processo, né, na prática? O que que melhora? Qualidade de som, imagem de cinema em casa? O que mais que vem por aí? Exatamente. Primeira melhoria que a gente percebe é na imagem e no som, né. Depois disso a gente tem também um benefício, é uma televisão que a gente costuma dizer que ela é interativa, né, então diferente do sinal analógico, o sinal digital ele permite, né, que o telespectador tenha mais interação, é possível ter jogos, aplicativos, menus de canais, então eu consigo interagir mais com a televisão. Ela é também uma televisão inclusiva porque eu terei, né, audiodescrição e libras como uma determinação também para toda a transmissão brasileira gratuita e nós também temos, né, a possibilidade de mobilidade. Eu deixo então de assistir a TV apenas no aparelho de TV e posso assistir também no tablet, no celular, no notebook, no computador, enfim, né. Então realmente assim tem avanços que colocam o telespectador, né, com maior protagonismo, né, diante da ação de assistir a televisão. Por outro lado a gente tem um outro benefício bem importante também que é a melhoria da qualidade do sinal de internet, porque hoje aqui no nosso país a gente tem na mesma faixa de frequência, né, a frequência de 700 megahertz, ela é percorrida tanto pelo sinal analógico de TV como pela internet móvel, né. Então o que a gente vai fazer? Aqui em Santa Maria, no dia 5 de dezembro, quando nós cortarmos o sinal analógico de TV, essa faixa ficará exclusiva para uso da internet. Então em cerca de 90 dias após a data do desligamento, nós já começaremos a perceber aqui na região uma melhoria do sinal. Então aquele sinal que às vezes chega bem na sala da nossa casa, mas que não chega bem no quarto, ele vai chegar com maior qualidade, né. Comunidades do entorno que hoje não conseguem acessar a internet com qualidade conseguirão. Então a gente percebe, por exemplo, em Porto Alegre, onde o sinal já foi desligado no início de março, né, a gente já começa a sentir benefícios. Então esse é um grande avanço, né, além do avanço da TV, o avanço da internet. E alguns canais também, né, do rádio FM também estão sendo ampliados, né, porque a gente migra então alguns canais do sinal analógico para a expansão da faixa do FM. Então realmente é uma grande revolução, né, talvez uma das mais importantes que a gente tenha vivido no Brasil nos últimos anos, né, porque a gente faz então uma mudança que envolve a TV, o rádio FM e também a internet móvel. E quais são as estratégias aí que estão sendo adotadas para sensibilizar a população, né, toda essa troca aí de aparelhos, conversor, antena, como é que vai funcionar? O pessoal tem muita dúvida em relação a isso, né. Então eu tenho em casa hoje uma TV antiga ou uma TV moderna. O que é a TV moderna? O que é a TV antiga? O que eu preciso ter na minha casa para que possa operacionalizar então a mudança para o sinal digital? A primeira coisa é perceber que sinal eu estou recebendo na minha casa, né. Então se eu estou assistindo a TV e aparecer no canto superior direito uma letra A, é sinal de que eu estou recebendo o sinal analógico de TV e que essa minha televisão então ela precisa de um conversor e de uma antena o HF externa para continuar funcionando após o dia 5 de dezembro, né. Se eu estiver assistindo a televisão e perceber que eu tenho um canal com ponto 1.1, 2.1, 3.1, é sinal de que eu estou recebendo o sinal digital. Então essa televisão já está pronta e no dia 5 de dezembro ela vai continuar, né, exibindo a programação normalmente. Em geral televisores que foram fabricados de 2010 para trás são televisores que precisam do conversor. Então televisões de tubo, por exemplo, né, que são televisões que funcionam bem, que a gente tem às vezes na cozinha, no quarto, né, ou mesmo na sala, são televisões que precisam do conversor e que precisam da antena, né. Se elas não forem convertidas a partir do dia 5 de dezembro, a meia-noite 1, elas não terão mais função. Então a gente precisa se preparar, parece muito tempo, né, porque a gente olha, ah, faltam tantos meses, mas rapidinho o 5 de dezembro está aí e aí quem não estiver preparado não vai mais conseguir assistir a sua programação preferida. Claro, quem tem, assiste hoje os canais abertos na televisão, né, com uma antena simples vai precisar dessa mudança, mas quem tem planos hoje com outros tipos de operadoras de TV a cabo já está com o processo implementado. Exatamente. Quem então faz uso de TV a cabo ou de televisão, né, com antena parabólica, essas pessoas não terão interrupção do seu sinal. Seguirão então recebendo o sinal pelo satélite, normalmente, né. Somente essa mudança vai atingir aquelas pessoas que fazem uso da televisão aberta gratuita, né, e que têm televisores mais antigos, né. O sinal desliga para todas as pessoas, essas que têm as televisões antigas precisam se preparar, né. E aí tem algumas formas de se preparar também. Então, bom, uma delas, né, é fazendo aquisição de um conversor e de uma antena no mercado local, né, buscando aí o varejo, que já tem colocado ofertas, né, alguns feirões vão ser realizados aí nos próximos períodos para atender a população. Aquela população de baixa renda, né, que hoje é atendida pelo governo federal em programas sociais, essa, sim, tem direito a receber gratuitamente um kit, né. Entre as nossas atribuições, a Seja Digital também distribui a população de baixa renda kits gratuitos, né. Nosso kit é composto de antena, conversor, controle remoto, pilhas, todo o cabeamento necessário para que a pessoa faça a instalação, né, e consiga captar o sinal digital. Como é que eu faço para saber se eu tenho o direito ou não de receber esse kit, né? Eu estou cadastrado em algum programa do governo federal de benefício socioeconômico? Como é que eu fico de olho nisso? Então, são em torno de 20 programas sociais. As pessoas que hoje recebem ou que receberam no último período, né, nos últimos anos, têm direito a receber um kit gratuito. E os programas são os mais diversos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Pronatec. Então, o que a gente orienta? A entrar em contato com a Seja Digital para confirmar se você estiver na lista, né, que foi a nós fornecida pelo Ministério de Desenvolvimento Social, nós vamos agendar a retirada do seu kit, né. Então, entrando em contato pelo nosso telefone 147, que é um telefone gratuito, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligação tanto de celular quanto de telefone fixo? Exatamente. Ligação tanto de celular quanto de telefone fixo, ligando, né, de posse do NIS, que é o Número de Identificação Social. Tá ali no cartão cidadão, né, tem esse número. Ou de posse do CPF, os nossos atendentes irão conferir, né, se o nome da pessoa estiver na lista, a gente agenda a retirada. A pessoa escolhe a melhor horário, data e local para fazer a retirada. Tem diversos locais aqui na região, então ela pode, né, escolher um local mais perto da sua casa, ou mais perto do seu trabalho. Vai lá, retira sem fila, com horário marcado. Recebe ainda um curso breve para orientá-la como instalar esse equipamento ao chegar em casa. E ela mesma, ao se sentir segura, pode realizar a instalação e fazer uso do sinal digital imediatamente, né. Porque hoje a gente tem os dois sinais funcionando aqui na região. O digital e o analógico, né. No dia 5 de dezembro, cortando o analógico, a gente vai ter exclusivamente o sinal digital, então a população precisa se preparar para isso. Certo. Vocês têm ideia de quantas pessoas serão beneficiadas com esses kits aqui em Santa Maria e na região? Aqui na região, nas nove cidades, em torno de 31 mil pessoas. E na cidade de Santa Maria, em torno de 22 mil e 500 pessoas, né. Então o nosso maior público está aqui na região de Santa Maria, na cidade de Santa Maria, né. Mas vale dizer que a população está já em contato conosco, né. Então a gente percebe, assim, o interesse, né, e reafirma o valor que a televisão tem na vida, né, na nossa vida, na vida dos brasileiros e das brasileiras, como informação, como formação. Então, em torno de 37% da população já entrou em contato conosco, né. Então já temos aqui quase 3 mil pessoas que retiraram seus kits, que já estão com seus kits em casa, né. E a gente alerta a população que ainda não entrou em contato, mas que está na dúvida se tem direito a entrar em contato, não deixar para a última hora, para que a gente possa lá no dia 5 de dezembro, se seguir assistindo a programação de TV normalmente. Certo. Quem tiver que comprar esse conversor e a antena, qual é a faixa de preço que o pessoal vai gastar para poder adquirir esse produto? Vocês têm esse acompanhamento também? Hoje a gente percebe que a faixa de preço, né, tem uma variação em torno de 100 a 300 reais. Também porque a indústria acabou também aprimorando, né, os equipamentos. Então, tem equipamentos hoje que fazem a gravação da programação, que incluem, né, cartões de memória. Então, é possível, né, comprar dentro dessa faixa de preço. E a gente sempre orienta a população a fazer uma boa pesquisa, né, porque como a oferta, né, vai ser grande, a procura também, a ideia é que o próprio varejo local possa oportunizar boas oportunidades de compra. Ok. Bom, para quem tiver que comprar, então, fica aí uma pesquisa, né, a dica da pesquisa. E para quem ainda não sabe se tem direito ou não ao kit gratuito que está sendo disponibilizado, né, entrar em contato com a Seja Digital pelo 147. Isso, telefone. Exatamente. Só para encerrar, então, Márcia, esse processo está sendo conduzido por vocês em todo o país. A gente tem aí um número já bastante considerável, 440 cidades, são as capitais de todo o país que já estão operando, então, já migraram para o sinal digital. Como é que está sendo esse processo em todo o país? De implementação, de conscientização da população sobre essa mudança, de aceitação? A gente percebe, assim, né, uma aceitação muito grande, né, um envolvimento muito forte das prefeituras locais, das secretarias de assistência, né, uma grande rede de solidariedade em prol desse movimento, né, de comunicar à população e deixá-la preparada, né. Então, a gente vê, assim, que é um trabalho que parte também muito, né, das emissoras de TV em fazer todo o seu trabalho de engenharia, né, de garantir que o sinal chegue na casa da população, mas também das pessoas prepararem seus territórios, suas casas, né, para que esse sinal possa ser recebido com qualidade e uma grande campanha, a gente vê, assim, né, o envolvimento. Aqui, né, nós estamos falando numa televisão universitária, então, a importância também, né, que a televisão tem na nossa vida e quando a gente entende que é um processo que envolve a internet, o rádio FM, a própria televisão, a gente percebe que é um processo grandioso, né, e que vem ao benefício de todas as pessoas. Ok. Márcia, obrigada, então, pela participação aqui no TV Campus Entrevista, pelas informações, a gente vai disponibilizar aí os contatos, então, com a Seja Digital, que está responsável, então, por esse processo de migração do sinal analógico para o digital em todo o país, especialmente aqui em Santa Maria e também em oito cidades da região, né, são elas de Lermando de Aguiar, Formigueiro, Itaara, Quevedos, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Cepé e Silveira Martins. Isso. Muito obrigada. Até breve. Obrigada, então, Márcia. TV Campus vai ficando por aqui. Você acompanha mais informações no canal 15 da NET e também no www.ufcm.br.tvcampus. Também nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube. A gente se encontra na próxima. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.